Vamos dar uma pancadinha nele, acordar, vamos usar o WD Usar o WD aqui pra tirar o ferrujo e vamos seguindo Acabou o vídeo aí, a gente já põe outro, certo? Esquenta a cabeça, porque a máquina se desliga sozinha Aqui tem uma junta, vamos ver aqui, só lá tá menino Aí soltou, beleza? Graças a Deus Então vamos lá abrir pra chegar no induzível, certo gente? Você vê o trabalho que dá, não é? Pra chegar lá no induzível Vê o seu like positivo e esteja com nós que estamos com vocês sempre Pulo do Marcão, conheça lá o Pulo do Marcão, canal número 1 de Marcos Mestre Estamos lá no 16K, né? Mas vamos puxar aqui pra ver se ela sopa, né? Vamos ver aqui Não está soltando Então ela tá muito firme, né? Vamos tirar os carvão Beleza? Fizeram uma gambiarra aqui com nípel, né? Um nípel de refrigeração Ó Aqui está o carvão Gambiarra danada Aqui está, cadê a mola? Nem sei, Ana Vamos tirar do outro lado Por que vamos tirar? Vamos tirar para aqui Na hora que puxar o induzível para fora, né, gente?